Estamos aqui diretamente da Vila Vitória, aqui da Bomboneira, é galera, domingão, atrasadíssimo aqui, o jogo começou, é um amistosão do cinquentão, é um amistoso que agora terminou, próximo domingo passado, terminou o campeonato do quinto torneio, cinquentão amigo do Lisão, ele acabou, agora esse é o último treino aqui para o próximo campeonato que começa sábado, é galera, e hoje também está começando o quarentão, hoje tem um quarentão que está começando aí na cidade, entendeu, é isso aí galera, estamos aqui na Vila Vitória, certo, amistoso, Vila Copos e 21 de abril, João Mãozinha, aqui tem um jogador que hoje é só, está jogando para enterar, como Romário, Romário jogou sábado lá no Caçapão, e o hoje está jogando aqui, e está estreando o Nenzico, Nenzico lá da barraca São Pedro, lá de Canapos, ué, bem, é, Nenzico, seja bem-vindo aqui ao Vila Copos, todo mundo está saudando você aqui, meu amigo Nenzico, é, você está viajando para Uberlândia, ali na, na, no trevo ali de Canapos, barraca São Pedro, é, está ali o nosso amigo Nenzico, camisa 15, hoje estreando aqui no Vila Copos, é, amistosamente, Nenzico, é isso aí Nenzico, seja bem-vindo, está aí galera, todo mundo conhece, Nenzico foi campeão agora pelo time do Guaira, está aí galera, Beléu, Nenzico pegou na bola, tocou de lado, tocou agora para o meu amigo ali, agora feio, voltou o time do Vila Copos, feio, vai tocar agora de volta, demorou, 21, não estou lembrando o nome dele, está ali o Beléu, vai voltar a bola aqui para a lateral, é, está aqui meu amigo Gó, também voltou aqui ao Vila Copos, tem muitos anos, entendeu, está aqui meu amigo Carlinho, demorou trazer a bola para o meu amigo Feijão, é, estava lá na frente, o Zé Volta viu uma bagunça, o árbitro aqui é o meu amigo, é, está ali o caixa d'água, deu uma dura nela ali também, é isso aí galera, o goleiro lá, eles não têm goleiro, e agora quem está lá no gol é o Charles, Charles Daniel, é filho do amigo Charles Durão, é pai e filho no gol, só que ele é pequeno, de menor, tem 14 anos, bola alta, vai embora para o gol, ele não pode sair dentro do gol, está lá, não tem goleiro galera, está ali o Feijão, ninguém chutou para gol, entendeu, aí, lançou a bola para quem, para ninguém, o Carlinho vai sair sozinho, ele vai atrasar, demorou, tocou a bola para o nosso amigo Belém, o famoso Demerval, camisa 26, voltou ao Vila Copos, é isso aí galera, disputou o campeonato, ficamos em terceiro lugar, está aí galera, voltou ali agora o Charles, Charles Daniel, tirou a bola, Benzic dominiu no peito, agora para o Feijão, Beléu, Beléu está lá na lateral esquerda, parou, olhou, tocou para o Feijão, Feijão vai voltar ao gol, voltou para o Beléu de novo, está aí para cá galera, mistosamente aqui na Vila Vitória, jogou mistoso, para o próximo campeonato, está aí agora, jogando, Beléu voltou a bola lá para o Carlinho, o Carlinho agora aqui está, tem o Beléu de volta, vai rodar para o Beléu de novo, e assim por diante galera, aqui está o técnico aqui do time do 21 de abril, que hoje está desfalcado, não tem o centroavante Paulinho, que não veio hoje, agora Zé Gamela, filho do vento, pegou a bola, parou em frente ao Lacraia, tocou a bola para aqui, com muito mal tocada, Jair defendeu, agora caixa d'água, Celso, é, segurou mesmo, meu amigo Beléu, Beléu mandou ele a pitar o João, bate o boca agora entre o Joãozinho, irmãozinho, meu Beléu, não precisa disso, tomando água antes, meu amigo, jogador que toma água, no intervalo, está bebendo, a noite foi pequena para ele, viu galera, está aí Romário, só o nome de Romário, até agora não vi nada, certo, está aí, e tomando banho, está achando que a água é dele, gastando água à vontade, e nem pediu para tomar água, nem pediu água que é do adversário, é brincadeira, viu, é, ele está bem, bem magrinho, fez muito exercício, acabou a barriguinha dele, realmente, está lá o Romário Lanche, vai ser muito caro essa, essa propaganda, viu, uma briga ali, quem vai bater, como é que ele chama lá o cara, vai bater, Wilson, de grande distância, vai bater uma foto agora, a favor do 21 de abril, bateu, é isso aí galera, bateu para fora, é, quando a bola para fora, vamos aos nossos patrocinadores, garrafão de 20 litros galera, falar, acima quem vai bater, acho que, claro, a água nativa traz para você, agora leva a água nativa, Um novo garrafão de 20 litros, galera, 20 litros, falar com a Decrair, Decrair tem água lá, nativa, água purinha, é o nosso amigo, ok? Estou aqui estreando o meu amigo Gó, e voltando como sempre, eu tenho aqui certas pessoas que estão comigo, diretamente ligadão, meu amigo Jubal, cara de pau, é, Jubal, cara de pau, um dia encontrando com ele, ele falou que é o cara mais feliz na face da terra, certo? É, casado com a sua esposa Marlene, encontrou sua alma gêmea, é, encontrou sua alma gêmea, e disso aí, tem frutos, são três moças lindas, todas morenas, é, Jubal de domingo é festa na casa, faz o amor, fica tranquilo, só vendo televisão, vendo joguinho lá, coloca lá no YouTube, lá e fica vendo joguinho lá, é, e assistindo lá, galera, é isso aí, Jubal, cara de pau, E depois, quer sabendo, que o Jubal, o que que faz o Jubal? O Jubal depois, ele vai lavar os pratos, que é normal, né, meu amigo Jubal, o cara de pau, é, é, poucas pessoas que é feliz no casamento, casamento, o pessoal fala que é loteria, eu acho que não, chama harmonia, ter contato, contato físico, respeito, é isso, meu amigo Jubal, cara de pau, é isso aí, galera, então, e voltando também, Jubal, trabalha lá, na empresa, na empresa, Movislete, é, Movislete, lá na avenida, na avenida Goiá, Goiá, avenida Celso Maíra, certo, olha lá, gente, olha lá o que que fez, Zé Gamela, filho do vento, pintou todo mundo e foi lá, e guardou o primeiro gol, é, o Charles Daniel não viu o gol, galera, é isso aí, é, o primeiro gol lá, Zé Gamela, no Amistoso, galera, arrebentou ali, e fez o primeiro gol, é, Zé Gamela, filho do vento, aos dez minutos do primeiro tempo, um a zero, o Amistoso, vira copos, e voltando aí o assunto, é, lá na Celso Maída, Celso Maída, esquina com a, com a Tuitaba, Movislete, o dilema deles é, vinte anos, vinte anos, servindo bem, sem olhar a quem, é, um, de logo muito forte, vinte anos, servindo bem, sem olhar a quem, esse aí, é, o Movislete, tem de tudo lá, viu galera, rack, televisão, é, cama, o que vocês quiserem, tem lá, no Movislete, virou uma empresa, é, vinte anos, começou devagarinho, e hoje tá lá, dando aquele apoio, a galera do bairro lá, lá perto do Unimed, galera, na esquina, lá naquele semáforo, ok, Movislete, a única coisa que o Lete é sofredor, galera, ele é, faz caindo, segundo divisão, é, é, isso aí, o meu amigo, meu amigo, cara de pau, é, Jubal, trabalha lá, dando aquela força para o meu amigo Lete, ok, Lete, aquele abração, bom domingão aí pra você, é, isso aí galera, estamos aqui na Vida Vitória, um a zero para a Vida Vitória, e aproveitando, sempre, sempre, aquele abraço pessoal da Magna, Protecão, é, Magna Protecão, mandando aquele abraço lá pra eles, entendeu, é, isso aí, é, aqueles motoristas que já trabalham lá, com muita alegria, fizemos amizade, o Catulé, que é, o Catulé, o Paulo, certo, é, isso aí, e agora, recente, agora tem o Miquias, Miquias, Miquias é uma palavra forte, eu acho que é da Bíblia, isso aí, é Miquias, é isso aí, tem meu amigo Perito lá, é, tem lá o nosso amigo Carlos, entendeu, é, tem o Carlos, e tem meu amigo também, o meu amigo Júlio Rabelo, é, filho do nosso amigo Zenei, que hoje está com dor de cabeça, é, é, o Urubu onde tomou aquela bordoada, Zenei, é, acostuma que a partir de agora é só vice, viu, é, infelizmente, o Flamengo não está mais naquele time competitivo, é, mas também vice ganha dinheiro, né, meu amigo Zenei, meu amigo Zenei, é pai do meu amigo Júlio Rabelo, de Uberlândia, é isso aí, galera, é, pai do meu amigo lá, Júlio Rabelo, sofredor, é isso, meu amigo, é, meu amigo Zenei, é, um prazer falar com você, prazer de se dar essa notícia aí, que o Urubu não está mais naquele timão, é, galera, não está mais naquele timão lá, tá, é isso aí, correto, esse é o pessoal da Magna, também trabalhou lá, fiz amizade até hoje, o Emerson, o Edmilson, o Alain, é isso aí, galera, daqui em Tumbiara tem também, aí de Delma, secretário lá também, tem o vestuário do Michael, entendeu, e o, e o gerente geral aí, tem o Marcelão lá de Uberlândia, sofredor, o Urubu, é, vou mandar um recadinho pra ele hoje, vem comentador de cabeça dele, que ele é Urubu, e Urubu ultimamente não anda muito bem nos pedaços, olha lá, meu amigo Zegamela, filho do vento, perdendo mais um chute, é isso aí, a equipe da Magna Potecão, é isso aí, aproveitando aí, meu amigo Braz, de Brasília, aquele abraço pra você, meu amigo Braz, Braz, casado com a mulherzinha lá de Piauí, é, Braz é um amigo que eu fiz agora recente, esse ano, gente finíssima, trabalha na telecomunicação, quando vem Tumbiara, passa aqui, meu amigo Braz, certo, aquele abraço pra você, estamos aqui no futebol, certo, é por isso que, certo, a gente conta com você, é um grande amigo, é isso aí, galera, então o pessoal aí, certo, também vou mandar aquele abraço pro meu amigo lá da mecânica do Tião, o Edivaldo, é, o pintor mais recente lá da mecânica do Tião, tem lá o Zegamela, filho do vento, tem o feijão, e também tem o carvão, esse aí é a equipe da mecânica do Tião, ok galera, é isso aí, mandar pra mim, o meu amigo Vitor, Vitor é da Tintel, tá com dor de cabeça, violenta, uma dor daquelas incomparável, o time dele ontem perdeu, o Urubu, Vitor, é, filho do meu amigo Joel, filho do meu amigo Joel, filho do meu amigo Joel, lá da Tintel, é, João Vitor, popular mestre, fica triste não, viu mestre, acontece mesmo, nós já sabia já, é, também pro Vitor também, a minha amiga também lá da Casa das Tintas, certo, a Casa da Tintas, a Nayura, Nayura, entendeu, a Nayura também, trabalha na Casa da Tintas, pessoa muito boa, atende nós, vem entregar a mercadoria em mãos, é, tem que depender lá do, olha lá, quase que faz o gol o time do 21 de abril, é isso aí galera, isso aí é um pessoalzinho que sempre tá conosco aí, mandar pra minha irmã também lá em Franca, minha irmã Mira Regina, é, Mira Regina, minha irmã Kitumbiara, o Helda, lá tá meu amigo Daniel, é, o Charles Daniel, tá jogando lá, porque não tem goleiro, o time do 21 de abril, de menor, 14 anos, dando aquela força, ele é campeão de futsal, é galera, de futsal tem uma carreira linda, maravilhosa, meu amigo Charles Daniel, é isso aí galera, então, meu cunhado lá em Franca, é o Marcos, sofredor corintiano, tá aí o Celso, é, meu amigo diretor aqui de esporte, aqui ó, meu amigo Galo, ele vai dar cortar essa árvore aqui ó, não sei se é o Tom, alguém, aqui ó, radialista que sofre, certo, sempre vou cobrar, alguém tem que fazer esse serviço, tá chegando meu amigo Amarildo, tá, Amarildo lá ó, Amarildo civil, aposentado, de boa, camisinha azul, é, chegou na sua motinha, na vermelha, seu carro tá parado em casa, tá aí meu amigo Amarildo, aquele abraço pra você, viu, tá, 1x0 para o Viracopo, ok, agora cara a cara, Zé Valta, então, chutou, e é gol, é isso aí galera, galera, é, é isso aí, 2x0 para o time do Viracopos, realmente o time do 21 de abril hoje não tá aquele time que vai dar fio, galera, 2x0, um gol do Gabela Fidovento e o segundo Zé Valta, galera, é isso aí, 2x0 no primeiro tempo, pra quem tá chegando, quem tá aí, como é que tá a imagem aí, então pessoal, 2x0 para o Viracopos, desfalcadamente o Viracopos tá, e o time do 21 de abril tem que jogar muita bola, campeonato, Romário é um convidado, é, Romário não tem time, Nenzico, novo contratado, mandou uma bola aqui para o, para o nosso amigo Feijão, o nosso mergulhador, é, tá aí meu amigo Nenzico, estreando hoje, Beléu, vai virar o jogo pelo jeito, isso, agora tá aqui meu amigo, que vai dominar no peito, é, meu amigo Gó, homem do ar, camisa 22, demorou, correu, tensão, vai lá, passou, não teve nada, pegou na mão, pegou na mão, pegou na mão, tá certinho, chegou o Zé Val, tirou pra fora, galera, é isso aí, Joãozinho tá reclamando com quem, tá aí o filho do vento, mandou, meu amigo Feijão mandou o Joãozinho, deixa ela apitar, aí tá o Marquinho aqui, Jair vai atirar, vai perder, quase perdeu a bola pro Zé Gamela, Romário, sozinho deu conta, é, Romário, tem que fazer um, fazer um exercício aí, viu, o lanche aí tá fazendo gostoso, Romário lanche, é isso aí, galera, enquanto isso aí, vamos nossos patrocinadores. Paranaíba, alto latas e escapamentos, direção Baixote, na Avenida Força Pena, Mini 77, telefone 3431-8285. Paranaíba, alto latas e escapamentos, direção Baixote, na Avenida Força Pena, Mini 77, telefone 3431-8285. É, galera, é só falar com o Baixote lá, é o proprietário, tem lá também o meu amigo Darlan, tem meu amigo também, tem meu amigo Igor, certo, tem a Juliana, isso aí, tudo na Paranaíba, outro lado, bateu o socar, faz o orçamento lá, certo, capu, para a lama, é isso aí, é na Paranaíba, outro lado, na Afonso Pena, frente a frente com a FIT, a gente está do outro lado e de cá está a Paranaíba, alto latas, galera, é isso aí, Paranaíba, alto latas, ajuda nós aqui, dá aquela força aqui, na nossa transmissão, Paranaíba, alto latas, aquele abraço, meu amigo Baixote, o parado João Nildo, é isso aí, sem esse patrocínio a gente não estava aqui dando aquela cobertura para vocês, amistoso, galera, quem está aí vendo amistoso aí em casa, ver como é que está a imagem, ok, jogo muito fraco, mas está muito bom, certo, 2x0 para o time do Vila Copa, Vila Copa é de azul, agora vai sair agora o meu amigo Gó, e vai entrar o Espirro, Espirro tem mais de mês que não joga, problema no joelho, tinha água no joelho, está contundido, vamos ver se ele está mancando, vamos ver o primeiro lance dele, do meu amigo Espirro, é, dominazinho, vai mal, viu, tocou de lado, vamos ver de novo, é, vamos ver, parece que está me mancando, né, Espirro, como é que chama esse 21 aí, é o nome dele depois, está aí agora, camisa 21, tocou para o meu amigo, voltou atrás ali, tocou com muita força, Daniel, Daniel Charles, é isso aí galera, já tem 25 minutos, não é que chama? Laerte, está aí meu amigo Laerte, é, o amigo do amigo, meu amigo Carlinho, é, Laerte está lá no jogo, entendeu, é isso aí galera, Laerte, camisa 21, tocou de três dedos, altinho, chegou, chegou lá meu amigo Feijão, é, o Feijão mergulhador, não está com futebol não, põe a mão na coxa lá, estou filmando aqui para ver, mostrar para ele que ele não está muito disposto ao futebol, não é meu amigo Feijão? Olha lá, quietinho, está nem andando direito, olha lá, olha lá, olha lá, parado, está vendo aí, estou filmando para mostrar que ele não está querendo futebol, o que está acontecendo? Sábado foi, foi festa, a sexta, agora lá, mergulhador, Feijão, pegou, dominou, vai demorar, tocou de lado para quem é Menzico, Menzico dominou, Feijão ali travou, é isso aí, saiu mancando o cara lá, mas faz parte do futebol, lançou a bola para o meu amigo, agora Feijão, não deu certo, Menzico ali, tocou a bola para a caixa d'água, o pessoal aí de casa, como é que está a imagem, estava impedido, mas deixou tocar, vamos lá, olha lá o Charlie Durão, já saiu a bola para o Espírio, Espírio para Beléu, Beléu Popular Demerval, irmão do amigo Giudano, é lembrando do Giudano, aquele abraço meu amigo Giudano, como é que está a cabeça aí, como é que foi ontem aí, o sufoco aí de ontem, está lá meu amigo Feijão, voltando, Menzico, Menzico para Beléu, vai cruzar de novo, vai lançar totalmente, isso Beléu, vamos lá para o meu amigo Espírio, está aqui o Espírio, sozinho, ninguém falou da imagem aí, responde para mim aí, aquele abraço, na Erte, estreando aqui hoje o amigo do Carlinho, que veio, tocou aqui para quem, Zé Valdez Tumbiara, ex-atletico, que hoje foi campeão, time dele está de parabéns, atleta goleano ganhou do meu Goiás, que eu sou Goiás, correto, livre, impedido, é, impedidinho, livrinho ali, e tocou e está o amigo Charles, realmente, aí, viu lá Josinho, impedimento, é, meu amigo, está ali meu amigo Charles, é isso aí, quando a bola sai para fora, vamos aos nossos patrocinadores, Menor preço, plantão até as vinte e duas horas, o seu gás acabou, é só pedir que entregamos, três, quatro, três, três, sete mil, Chama Gás, gás de cozinha e água mineral pelo menor preço, plantão até as vinte e duas horas, o seu gás acabou, é só pedir que entregamos, três, quatro, três, três, sete mil, Chama Gás, gás de cozinha e água mineral pelo menor preço, plantão até as vinte e duas horas, o seu gás acabou, é só pedir que entregamos, três, quatro, três, três, sete mil, é, falar com o Reir, galera, é lá, chamou, chegou, é o Gás, Chama Gás, na Avenida Goiatuba, é, realmente, o meu amigo Reir, é, ele não vai atender o telefone, mas vai colocar o pessoal dele, porque ele está com a dor de cabeça imensa, porque ontem o time dele, o Urubu, perdeu o jogo, galera, é, o Flamenguista ontem, você não vê um Flamenguista hoje, já liguei para oito Flamenguista, não atende, só escuta assim, estou ocupado, liga depois e deixe seu recado, é, realmente, os Urubu estão com um problema sério, dor de cabeça, está lá, meu amigo, é, Reir, na Avenida Goiatuba, ligou, chegou, é isso aí, está lá, meu amigo Amarildo, está de shortinho em bege, camisinha azul, só vendo o jogo do Viracopos, é, jogador do Sarandi, cinquenta um, aquele abraço, meu amigo Amarildo, estou aguardando ir lá, foi lá, fez um orçamento, foi o que ia levar o carro na segunda-feira, estamos te aguardando, meu amigo, é isso aí, é, vamos dar um abraço para o meu amigo também, lá em Teodoro Sampaio, meu irmão do coração, Alfredo, é, Alfredo Rodrigues da Cunha, é, motorista de ambulância, Teodoro para Barretos, o direto está lá, todo dia, um dia sim, um dia não, é um negocinho, é, está lá, logo, 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 está aposentando, cara a cara, atenção, é, demorou, demorou, pintou tudo certinho, chegou lá meu amigo Carvão, meu amigo, Alfredo, aquele abraço, meu amigo, logo, logo, estaremos aí, breve, breve, quando aposentar, meu amigo, estamos aí galera, epa, epa, é, meu amigo, o mergulhador agora, levou aquela rapada na perna, realmente, tocou a bola no Zico, o mergulhador agora vai fazer cedo, agora vou filmar ele, vai lá para você ver, olha como é que ele está, ele não está disposto a jogar galera, ele não está aquele cara disposto a jogar bola, está ali só no meio de campo, andando para lá e para cá, dá uma olhada, vai pegar a bola, parou, viu, não fez muita questão, não sei o que está acontecendo com o meu amigo Feijão, não é a posição dele, está de volante galera, uma boa, olha lá, parou, olha lá, perdeu sozinho, olha o ataque que ele deu, e ele não correu não, está vendo, olha lá, atenção, pedidinho, é, pedidinho, mas ele fez o gol, cara a cara, olha lá, olha lá para você ver lá, o Feijão, o Feijão perdeu a bola, esse gol aí era para ser gol, foi, olha lá, ele está batendo um pouco com o Beléu lá, não sei o que, mas devagarinho, um pouquinho leve, ele perdeu, entendeu, falou alguma coisa para ele, ele vai sair, quer ver, olha lá, eu conheci, quer ver, quer ver, alguma coisa lá com o Beléu, agora o Carlinho foi lá, conversou com ele, certo, o Feijão não está no dia bom hoje, se não está, não vem jogar, Feijão, o Carlinho foi lá, conversou com ele, entendeu, ele não está andando, não está correndo, volando, tem que correr para lá, para cá, que mergulho, hein, que que é isso, olha lá, virou as costas, ele não está afim de jogar uma bola, não é maldade, não é nada, é virtude, ele vai sair, conhecê-lo lá, estou falando, não estou falando, olha lá, viu, eu conheço ele, muitos anos, é, conversar com ele é pior viagem, ele não dá, é, realmente, o meu amigo Kleber saiu, falhou lá no lance, conversou com o Beléu não sei o que lá, Carlinho foi lá, depois ele pediu para sair, Beléu está reclamando, o Tiago está paganeira lá, Beléu fez isso aí do jogo, Beléu falou uma coisa para ele, ele vai embora lá, que vergonha, gente do céu, tudo culpa do Beléu, Beléu falou alguma coisa para ele, Bala Guafin, pega você, Que vergonha galera, o Belenão reclamou, o árbitro foi embora O cara está meia hora falando, nós temos um compromisso Vamos começar o seu governo Está nos presentes, o time lá e não aceitam o cara de aceitar a campeonata Aí cada momento seria aí que nós temos que ir atrás lá, deixa o salto aí Mas nós temos que ir atrás da reunião, tem que falar Tem que falar, tem que falar, o cara não aguenta falar O cara tem que ir aqui, então não faz aqui Não vai terminar, não vai terminar, não vai terminar, não vai terminar Não vai terminar, não vai terminar Acabou todinha, sabe? Acabou todinha, sabe? Acabou todinha Acabou todinha É assim que então, fazendo uma passada dentro É uma vergonha Ô, você pegou a pita? Pegou a pita? Pegou a pita? Agora intervala o apita do segundo Ele é o rapaz da pita, vamos pro jogo 38 minutos Vamos supor que acabou primeiro Carninho Ô, Carninho Ô, Carninho Carninho 38 minutos Trinta e oito Não, porque ia dar trinta e oito Não, porque ia dar trinta e oito Minuto só É que ele tem um jogo das dez Tirado pela próxima É só falar pra eles, mas vamos pro segundo tempo É, agora o árbitro foi embora aos trinta e oito minutos Meu amigo Vou gravar aqui Meu amigo Marildo É, meu amigo civil Aposentado Olha lá, Marildo pegando a sua motinha Olha lá, vai embora Vamos ver Vamos ver, posso falar aí Olha lá, Neila Marildo É, mora pro outro lado Foi embora pro outro Tá aí, galera Tá aí, a torcida aqui na Vila Vitória Terminou o primeiro tempo É isso aí, galera É isso aí, galera Primeiro tempo aqui Acabou, trinta e oito minutos E agora vamos ver quem vai ser o árbitro Vai chamar alguém Voltar para o segundo tempo Ok? Infelizmente, hoje é dia três de abril Três de abril de dois mil e vinte e dois Amistoso para começar dia nove o campeonato cinquenta-auna Vila Copa, dois Vinte e um de abril, zero Correto? Um gol de Filho do Vento e o segundo gol do Zé Walton Ok? Obrigado e fique com Deus Vamos ver se vai ter o segundo tempo Se tiver o segundo tempo tem novidade Ok, galera? Obrigado e fique com Deus Obrigadão!